Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. 31 de agosto, ano zero. Mesmo cansados, estamos à sinagoga a celebrar o sábado. Eu louvei a Deus pela linda experiência que passei nesses dias na casa de Isabel e Zacarias. Ficamos quase três meses, um longo tempo que guardarei para sempre comigo. Na viagem, pude perceber melhor a grandiosidade do projeto de Deus. E é por isso, por essa razão, que hoje eu estou aqui para agradecer e bem dizer ao meu Senhor, que tem sido tão generoso para comigo. Depois da reunião, voltamos para casa e descansamos. Eu coloquei meus pés para cima para desinchar um pouco. Não deixe de avaliar tudo o que você faz. A resposta do sucesso futuro depende de uma visão crítica do hoje. Não deixe de avaliar tudo o que você faz. E não deixe de avaliar tudo o que você faz.